A proposta do Amazônia Mais 21 é construir novas soluções para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E para isso é importante reconhecer a identidade econômica da Amazônia, as vocações econômicas da região para a construção e a modelagem de uma nova indústria que dialogue com essa identidade amazônica. O estado do Pará foi um dos primeiros estados a fazer o manejo da floresta, a ter consciência do valor que a floresta em pé lhe devolve. Por isso, a questão do manejo, a questão das boas práticas nas suas indústrias, desse desenvolvimento sustentável, fosse cada vez maior. E agora nós temos o dever de levar isso para todo o Brasil e para o mundo também. O nosso estado, historicamente, já carrega aquela obrigação de preservação. Nós somos o berço lá e somos a casa de Chico Mendes. Então, historicamente, a gente tem por obrigação de ter um diálogo com os povos da floresta e, dentro do ponto de vista do desenvolvimento, fazer isso acontecer de forma harmônica. Então, temos tudo a ver com o debate da Amazônia Mais 21 nesse momento. O grande desafio é mostrar ao mundo que é possível produzir na região amazônica com preservação, com sustentabilidade. Nós temos estratégias, temos técnicas para isso. Isso é plenamente possível e é preciso mostrar ao mundo que nós temos essa condição. O Brasil é o grande gestor, é o grande interessado na preservação sustentável da Amazônia. E a população brasileira precisa se beneficiar do desenvolvimento econômico que a boa gestão pode trazer para a região. No passado, o extrativismo sustentou. Era a única economia que nós tínhamos na Amazônia como um todo. A sova, a balata, a castanha, a piaçava, a juta, a malva, sem falarmos na borracha. Mas veja quanto nós éramos. Hoje, só Manaus, só um exemplo, só Manaus, em torno de 2 milhões e 400 mil pessoas. A floresta não tem condições mais de arcar com sustento. Mas continuamos buscando alternativa na floresta. Ou seja, buscando alternativa às outras para que nós possamos sobreviver dentro desse longínquo estado da Amazônia como um todo, que muitos dos brasileiros não conhecem. Não tem nenhuma dúvida, porque nós somos responsáveis não só pela criação de emprego, mas nós temos que ter a preocupação com o futuro, com o homem, com o meio ambiente. Por isso que é importante que nós trabalhemos de maneira que dê sustentabilidade ao nosso planeta. É uma grande satisfação ver essa mobilização mundial da Amazônia 21, envolvendo os mais diversos atores do desenvolvimento sustentável no setor econômico e nas áreas social e cultural. Para debaterem juntos o bioma Amazônia, que é o mais rico celeiro produtivo do mundo. Sucesso a todos que acompanharão os trabalhos do Amazônia 21. 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 Tchau.